O projeto Energia do Bem, funda bem, tem por objetivo reduzir os custos fixos da entidade beneficente. Além da autossustentabilidade solar, da energia elétrica da instituição, a gente vai poder estar investindo em outros ambientes, o que nós pagaríamos com energia elétrica. O projeto contou com o apoio do Rotary Distrito 4640. A iniciativa é Rotary Clube Pato Branco Sul, em conjunto com o Rotary Clube Vila Nova, de Pato Branco, parceria com o Rotary Clube Subway, do Distrito 6310 dos Estados Unidos, de Michigan, onde nós temos uma intercambiária lá do Rotary. Foram instalados 28 painéis de 540 watts, distribuídos em três inversores de 5 kW. Em números atuais, a economia mensal gira em torno de R$ 1.300, cerca de R$ 15.000 anual. O projeto como um todo, ao longo de sua vida útil, a expectativa é que gere uma economia a cerca de R$ 400.000. Clóvis Varasquim é um dos empresários apoiadores do projeto. Para ele, o investimento nas entidades do município é importante. Nós precisamos, de uma maneira ou de outra, direto ou indiretamente, dar auxílios para que possam as entidades trazer um pouco de conforto, de amor, aquelas pessoas especiais que realmente precisam. Atualmente, a Fundação Pato Branquense do Bem-Estar atende 132 crianças em situação de risco ou vulnerabilidade social. Com elas, vários projetos educacionais são realizados. Nós temos o handebol, o futsal, o futebol. Nós temos quinzenalmente projetos que são desenvolvidos com as orientadoras sociais. Com as orientadoras sociais. Com as orientadoras sociais.